Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, respondendo esse e-mail aqui, que nós começamos na primeira parte, e o nosso irmão começa a classificar o que é Espiritismo, e começa a dizer que existem muitas formas de Espiritismo, como já mostramos que não existe. E aí ele diz assim, continua, baixo Espiritismo, Espiritismo científico, Espiritismo místico, não, meu querido. Espiritismo é uma doutrina de três aspectos, filosófico, científico e moral, religioso moral. O filosófico, que está com base no Livro dos Espíritos, fala, em resumo, nas suas mil e dezoito questões, sobre a necessidade de a gente se modificar interiormente, não mudar o mundo, mas mudar a nós mesmos. Isso aí é filosofia espírita. A parte moral é a base do Evangelho de Jesus. Então nós temos filosofia, quando trata da reforma interior de cada um de nós, mudemos a nós mesmos. A segunda parte moral, que é o Evangelho, e a terceira parte científica, essa sim, verifica e procura explicar a relação entre o mundo material, o mundo espiritual, de uma forma científica, busca comprovar os fatos, como fizeram grandes estudiosos do passado. Eu gostaria que você desse um livro chamado A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, para você saber, os grandes estudiosos que trabalharam nisso, e que não conseguiram negar. César Lombroso, na Itália, Crux, na Inglaterra, com o famoso ser físico mundial, e tantos outros estudiosos que tentaram, Camille Flammarion, e eu vou citando assim, Léon Denis, e tantos outros cientistas e pesquisadores, que eram conhecidos e respeitados na Europa naquela época, que Kardec, eu vou passar para você o que Kardec disse, que não cabia às pessoas negar a existência dos Espíritos, cabia às pessoas pesquisarem se os Espíritos existem ou não. E não fazer uma coisa dessa, meu irmão, que eu acho isso aqui, está tão infantil, que eu não estou nem tendo o estímulo de continuar a leitura, mas eu vou ler, por respeito a você. Porque o Espiritismo não tem baixo, médio e alto, como você coloca aqui, mas o Espiritismo é um só, que trata da reforma moral do homem, da moral do Evangelho, da reforma interior, e do aspecto científico. E aí você diz assim, todos, referindo ao Espírito, possuem a mesma fonte e natureza, pois o Espiritismo é basicamente a crença de que os Espíritos mortos mantêm comunicação com os seres vivos, algo que se dá através de um médio, ou seja, um guia espiritual que faz pacto com os Espíritos para poder atuar e ser mediador entre eles e os seres humanos que os buscam. Meu querido, não é nada disso. Nós acreditamos na imortalidade da alma, porque é bíblico. Está em Jeremias 1, 5. E que Jesus fala também em João 3, quando ele diz que o Espírito é como o vento, só para onde quer, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Existia antes e vai continuar existindo. Isso significa imortalidade. E tem uma identidade, porque Jeremias, com 8 anos, pediu a Deus para não ser ele portador daqueles fenômenos de ver e ouvir. E a fé diz para ele, antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Quer dizer, o Espírito tem uma identidade antes de assumir o corpo. E vai continuar depois, como diz Jesus. Vocês não sabem de onde vem, nem para onde ele vai. Mas ele existe antes e vai continuar existindo depois. Esse não é o principal, como você diz assim. Basicamente, a crença do que os Espíritos não. Esse é um dos fenômenos que nós acreditamos, que é a incomunicabilidade entre os dois panos, porque está na Bíblia. Saúl se comunicou com Samuel na gruta de Endor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 38, versículo 7 e em diante. Leia lá e confira. Jesus se comunicou com Moisés e Elias no Monte Tabor, lá em Nazaré, lá na Galiléia. Já estive lá mais de dez vezes. Então, não é só isso que o Espiritismo... o Espiritismo acredita que Deus é o Ser Supremo, causa primária de todas as coisas, Jesus, o seu representante maior no planeta Terra, modelo e guia da humanidade, imortalidade da alma, reencarnação, vida sucessiva, porque está no Gênesis 2,7. Deus não criou a gente para uma só existência, uma só existência, mas para várias. E formou Deus, o Adão. Não foi um homem, o Adão, o ser humano. E soprou um sopro de vidas. E o homem se tornou alma vivente. Nós fomos criados para múltiplas existências. Um Espírito é imortal, mas passa por várias existências, como está no Salmo 23, quando Davi diz assim, certamente bondade e bela evolência me seguirão todos os dias das minhas vidas, que ninguém traduz. Então, meu querido, além desses princípios, Deus como o Ser Supremo, causa primeira de todas as coisas, Jesus como modelo e guia da humanidade, o maior Espírito que já pisou esse planeta. O Evangelho, imortalidade da alma, reencarnação, ainda acreditamos que fora da caridade não há salvação. Então, você não entende, você está colocando uma deformidade de informação sobre algo que você, lamentavelmente, e com todo respeito, desconhece. se alguém chegar a ler algo dessa natureza, é preciso que esse alguém seja muito indocente para não lhe verificar e ver que o Espiritismo tem bases evangélicas, segue Mateus 25, 31 a 46, dá-lhe comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os presos. Esse é o princípio da doutrina, imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade entre os dois planos, que é o que você coloca aqui, como médium intermediário, todos os profetas foram médiums. A palavra médium significa profeta em grego, navi em hebraico e intermédio em latim, que foi criado o termo por Allan Kardec. Mas é a mesma coisa. Então, não queira distorcer nem desinformar aqueles que seguem o seu site ou as suas informações. Mas você não sai daí não, meu caro telespectador, porque nós vamos continuar na terceira e última parte do nosso programa. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho